Música Desde 2009, uma iniciativa da Câmara de Vereadores de Itajaí já atendeu de forma humanizada e com excelência a milhares de pessoas. É o Balcão da Cidadania, que funciona no piso térreo da Casa do Povo. O destaque do trabalho aqui desenvolvido não está apenas nos serviços ofertados, que são muitos. Confecção de carteira de trabalho e de identidade. Busca de certidões de nascimento, casamento ou óbito. Expedição da declaração que garante às pessoas carentes a retirada gratuita de documentos em cartórios. Condução a vagas de empregos por meio de parcerias. Elaboração do currículo VIT. Orientação jurídica. Assistência social para encaminhamento de quem precisa aos programas sociais do governo. E uma central onde podem ser encontrados documentos que foram perdidos. Assim, muito mais que acesso aos serviços, as pessoas que passam pelo Balcão da Cidadania buscam respeito e encontram aqui a garantia de direitos que muitas vezes elas nem sabem que possuem. O meu trabalho é garantir direitos e assistência social por meio da orientação e encaminhamento desses cidadãos que estão desamparados para os programas e serviços das políticas sociais que buscam a preservação, ampliação e defesa dos direitos humanos, bem como a justiça social. As pessoas confundem assistência social com caridade. Assistência social não é caridade. É garantia de direitos. Orientação, que também é o mote principal do setor de consultoria jurídica do Balcão, cuja função não é de abrir processos, mas o direcionamento às soluções dos problemas ligados ao direito de família, trabalhista ou do consumidor, entre outros. Vai ser feita uma análise do caso concreto e, dependendo da situação, caso seja necessário postular uma ação judicial, a gente vai fazer encaminhamento para os órgãos competentes, que aqui em Itagéi seria a Defensoria Pública e o escritório modelo da Univale. Então aqui vocês não fazem abertura de processo? Não, aqui a gente não abre processo. Aqui a gente presta a consulta, analisa o caso concreto e, dependendo da situação, se não for possível resolver pelo balcão da cidadania, se for necessário uma ação judicial, a gente vai encaminhar para o órgão competente. Para o consultor, o mais gratificante de trabalhar no balcão é saber que, assim, ele auxilia as pessoas na solução de problemas, como aconteceu com uma senhora que precisava averbar o óbito do marido em sua certidão de casamento para que pudesse receber pensão. A gente entrou em contato com o cartório por meio de telefone, prontamente o cartório remeteu ao cartório de casamento a certidão de óbito e a gente conseguiu fazer essa averbação de forma administrativa, possibilitando que a senhora recebesse a sua pensão por meio dessa certidão averbada. E o sorriso que ela expressou para vocês foi? Foi de satisfação e recomendou as outras pessoas para nos procurarem para a gente poder fazer esse serviço também. A satisfação pelo trabalho realizado, com foco no bem atender, também se expressa nas inúmeras histórias de vida que, cotidianamente, tem o balcão como palco. Uma situação que eu achei bem interessante foi um senhor que esteve aqui, e eu sempre conto essa história, e ele veio fazer a carteira de trabalho dele, porque havia perdido o anterior e estava desempregado há seis meses. E nós encaminhamos a carteira de trabalho dele e ele foi embora. O que marcou era a simpatia dele, muito simpático, perguntando muito sobre o balcão da cidadania, sobre o que nós... ele não falava balcão porque nem sabia que era balcão da cidadania, mas o que funciona, como é que funciona, o que eu posso fazer aqui? Olhou a relação de empregos que nós temos no mural aqui, olhou a relação de serviços que nós temos, e nós explicamos isso para ele. Bom, dali, mais ou menos uns 15 dias, ele retornou para pegar a carteira de trabalho dele. Só que ele não veio sozinho. Ele trouxe a filha e o filho. A filha adolescente e o filho já ali com 18, 19 anos. A filha para fazer a identidade dela e o filho para fazer a primeira carteira de trabalho. Nesse mesmo dia, o filho já deu uma olhada na relação de empregos que nós temos no mural. Ele foi encaminhado através de uma vaga que ele escolheu e nós encaminhamos para o trabalho. Conforme destaca o diretor, o trabalho do balcão é de fato proporcionar cidadania para o povo. Afinal, é ele, o povo, quem, por meio dos impostos, mantém os serviços públicos. Mas nós procuramos dar o atendimento que nós gostaríamos de receber. E a minha paixão está nisso. A minha paixão está no dia a dia dessa coisa toda, da emoção das pessoas. As pessoas saindo daqui, às vezes elas levam o não. Porque nós não temos uma estrutura, talvez, que atenda aquela necessidade específica. Mas nós mandamos essa pessoa, olha, o caminho é esse. A pessoa sai agradecendo, você entendeu? Então é gratificante. Não há valor nenhum que pague esse retorno que nós temos do público. Assim, o balcão preza por um atendimento humanizado, que conforme o próprio nome diz, é da cidadania. E atende a comunidade sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 7 horas da noite. Mais informações podem ser acessadas no site da Câmara de Vereadores. Ou diretamente na sede da Câmara, localizada na Avenida Vereadora Abraão João Francisco, número 3825, no bairro Fessacada. É a Câmara de Vereadores de Itajaí, sempre próxima da comunidade. A Câmara de Vereadores de Itajaí, sempre próxima da Câmara de Vereadores de Itajaí, sempre próxima da Câmara de Vereadores.